Dez cães, vítimas de maus tratos, foram resgatados pela polícia em um apartamento no bairro Jaqueline, na região norte de BH. O MG Noir denunciou o caso na semana passada. Os animais estão sozinhos no apartamento e latem quando uma pessoa se aproxima. O cachorro sem nenhuma água, sem nenhuma ração. O lugar está imundo, a ração e fezes espalhadas por todo o chão. E as vasilhas de água estão secas. Mesmo diante desse cenário, os bichos parecem saudáveis. A situação dos animais foi denunciada na semana passada, pelo jornalismo da Record TV Minas. Os vizinhos enviaram estas imagens, que mostram os cães, que são de várias raças, brigando. Eles afirmam ainda que o proprietário não mora no apartamento e que estaria usando o local apenas para guardar os cães. Ele não tem residência fixa aqui, ele não mora, ele usa aqui como um criador desses animais. A polícia civil começou a investigar o caso assim que as imagens foram divulgadas. E com o mandado de busca e apreensão, os investigadores tiveram acesso ao imóvel, que fica no bairro Jaqueline, na região norte de Belo Horizonte. Os investigadores fizeram o levantamento a respeito da notícia crime, a respeito dos maus-tratos de animais. Foi feita a representação junto ao Poder Judiciário de um mandado de busca e apreensão para a residência. E de imediato a justiça deferiu. Com a ajuda dos bombeiros, os cachorros foram resgatados do apartamento. Um dos bichos, que estaria mais agressivo, precisou ser retirado com o enforcador. Um a um, os animais foram deixando o local. Alguns até no colo das voluntárias da ONG. Os bichos foram colocados no carro de transporte e levados para a clínica, onde vão passar por exames. A consulta, exames iniciais, o hemograma, alguma coisa para poder ver se tem alguma característica para alguma doença. Eles vão tomar banho, ser tosados, porque todos estão muito embolados. Para a polícia, não há dúvida que os bichos foram vítimas de maus-tratos. A gente viu muitas fezes dos animais espalhados para todos os cantos da casa. Os animais, aparentemente, sem comida apresentável. A condição era muito insalubre para os próprios animais. Todos bastante atordoados quando nós entramos na residência. Enfim, uma situação de maus-tratos. Mesmo com os cachorros sendo resgatados, as investigações continuam. É que a suspeita que o dono dos cães seja um policial civil. Por enquanto, os bichos vão ficar sob responsabilidade da ONG. E a justiça é que vai decidir o futuro dos animais. A gente tem que aguardar, porque tem um processo. Aí é o juiz que vai determinar, que vai decidir se ele tem capacidade para pegar os animais de volta ou não. A corredoria da polícia civil também está acompanhando o caso. A razão da natureza do crime vai ser lavrado em termos circunstanciários de ocorrência. É um crime que prevê pena de detenção. E o policial civil, verificando que ele existe sim, uma justa causa, elementos suficientes de autoria e a materialidade delitiva, ele pode responder tanto criminalmente quanto administrativamente. E o policial civil, verificando que ele existe sim, uma justa causa, elementos suficientes de autoria e a materialidade delitiva. E o policial civil, verificando que ele existe sim, uma justa causa, elementos suficientes de autoria e a materialidade delitiva.